Olá pessoal, sou o professor Mário Lima, do canal Intermate. Trazendo mais um probleminha de geometria aqui para vocês. O problema é interessante que ele fala o seguinte, calcular o comprimento da hipotenusa, a hipotenusa a gente sabe que é esse lado aqui, o lado oposto ao ângulo reto, ele quer esse A. Se as distâncias do seu incentro, incentro é o ponto de encontro das bissetrizes, internas. Então, esse ângulo aqui é alfa, esse ângulo é alfa. Tá? Isso é triste, divide o ângulo ao meio. A mesma coisa acontece aqui, ó, beta e beta. Esse ângulo aqui, nós sabemos que é um ângulo de 135 graus. Por quê? Porque é o ângulo formado pelas bissetrizes internas, de dois ângulos de um triângulo. Então, nós sabemos que isso, esse ângulo alfa, vale 90 mais a metade do terceiro. Como o terceiro, é um ângulo de 90, né? Então, isso vai dar realmente um ângulo de 135 graus. Ele quer saber quanto vale a hipotenusa A. Aí é que nós temos o nosso problema, né? Como encontrar essa hipotenusa A a partir desses dados? Bom, uma saída para esse problema, que eu estou vendo agora, seria a aplicação da lei de cosseno, né? Se você aplicar a lei de cosseno, você conhece esse lado, conhece esse lado e conhece esse ângulo. Então, você vai descobrir esse. A, pela lei de cosseno, resolve o problema, certo? Mas também existe a hipótese da gente fazer o seguinte. Existe a hipótese da gente prolongar esse segmento BI. Vamos prolongar esse segmento BI aqui, ó. Vamos prolongar esse segmento BI. Prolongou esse segmento BI, vamos fazer o seguinte. Vamos, a partir de c, traçar uma perpendicular a esse segmento. Tá? Chamar-se CF. Essa perpendicular aqui. Mas se mora, resolveu o problema. Por quê? Porque esse ângulo aqui, ó. Vai ser o ângulo de 45 graus. É o suplemento de 135. Então, é 45 graus. Logo, esse triângulo C e F é um triângulo isóiclis. Quer dizer, esse cateto é igual a CI, a esse cateto. E é facilmente determinado, né? Por quê? Porque a hipotenusa vale 6 raiz de 2. Então, posso chamar aqui de B e aqui de B. Tá? Vou descobrir que B vale 6. Por que que B vale 6? Triângulo retângulo, né? Triângulo retângulo. Ó, B ao quadrado, mais B ao quadrado, igual ao quadrado da hipotenusa, 72. 2B2 igual a 72. B2 igual a 36. B igual a 6. Então, você vai ficar com esse cateto valendo 6. Aqui é 6. Só que 6 mais 4 vai dar 10, né? E aí você vai ter esse triângulo aqui, ó. B, C, F. Que é retângulo, né? Ele é retângulo. Esse ângulo é 90. Esse cateto é 6. Esse cateto é 10. Então, A ao quadrado vai ser 10 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. A ao quadrado é igual a 136. O A é a raiz disso. Raiz de 136. Tá? Mas como eu falei, uma outra solução também poderia ser aplicar a lei dos cossenos no triângulo B e C, né? Você tem esse lado 4, esse lado 6 raiz de 2, tem um ângulo formado entre eles. Dá pra descobrir o lado oposto. Legal? Pessoal, espero que tenha ficado claro. Vocês tenham entendido. Um abraço. Até a próxima.